Olá pra vocês, sintonizada na rádio que toca notícia. Hoje nós estamos aqui no Shopping Campo Grande pra conhecer a segunda temporada gourmet e apreciar os melhores pratos que foram feitos especiais pra você. Vamos lá? E pra aproveitar essa temporada gourmet exclusiva, preparamos pratos executivos pro melhor paladar, o seu. Aqui o que não falta é variedade. Restaurante por R$ 54,90, praça de alimentação R$ 29,90 e cafeterias e sobremesas por R$ 12,90. E além de apreciar os pratos da temporada gourmet, aqui as suas compras fazem o bem. Por quê? A cada R$ 600 em compras, mais 2kg de alimentos não perecíveis, você consegue trocar por um kit da cervejaria louvada exclusivo. E depois das compras feitas, nada mais justo que você trocar as suas notas aqui, nesse canto especial em frente à praça de alimentação. Você traz todas as suas notas, coloque no seu CPF e já garante o novo kit da louvada. Esse já é meu. E aí, tá esperando o quê? Venha conhecer a temporada gourmet até o dia 2 de outubro. Afinal, fazer o bem nunca foi tão gostoso.